Leitura da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios 15 de 1 a 8 Irmãos, quero lembrar-vos o evangelho que vos preguei e que recebeste, e no qual estáis firmes. Por ele sois salvos, e se o estáis guardando, tal qual ele vos foi pregado por mim, de outro modo tereis abraçado a fé em vão. Com efeito, transmiti em primeiro lugar aquele que eu mesmo tinha recebido a saber, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as escrituras, que foi ceptado, que é o terceiro dia ressuscitou segundo as escrituras, e que apareceu a sete, depois aos doze, mais tarde apareceu a mais de quinhentos irmãos de uma vez. Desses a maioria ainda vive, alguns já morreram, depois apareceu a Tiago, e depois apareceu aos apóstolos todos juntos. Por último apareceu também a mim como a um abortivo. Palavra do Senhor. Salmo responsorial 18-19 Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. O céu proclama a glória do Senhor, e o firmamento a obra de suas mãos. O dia a dia transmite essa mensagem, a noite a noite publica essa notícia. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. Evangelho de João 14, de 6 a 14. Naquele tempo Jesus disse a Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesses, conheceria também meu Pai. E desde agora conhecei e o vis. Disse Filipe, Senhor mostra-nos Pai isso nos baixos. Jesus respondeu, há tanto tempo estou convosco que não me conhece, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes? Mostra-nos o Pai. Não acredito que eu estou no Pai, e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. Mas é o Pai que me ensina em mim e realiza as suas obras. Acredita, eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Acredito ao menos por causa dessas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim, fará a obra que eu faço, fará ainda maior do que esta. Pois eu vou para o Pai. E o que pedirei em meu nome, eu realizarei. Afim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedir algo em meu nome, eu realizarei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Evangelho. Sejam perdoados os nossos pecados. Mistérios gozosos. A anunciação a Nossa Senhora, a humildade. A visitação a Santa Isabel, a virtude da caridade, o nascimento do Nosso Senhor, o desapego material, a apresentação do menino, o oferecimento do Nosso Senhor ao Pai, a perda no tempo, o zelo apostólico. Creio em Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, reconhecido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu o seu ponso pelado, foi crucificado, morto e ceptado, desceu a mansão do nosso, estou de ser o dia. Subiu aos céus, está sentado ao direito de Deus, Pai, Todo-Poderoso, onde há julgados vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão do Santo, na emissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Em honra e glória à Santíssima Trindade. Em glória ao Pai, ao fim do Espírito Santo, no princípio, século, século, amém. 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 Amém.